Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, hoje é 26 de abril de 2019. Lulinha vai dar entrevista hoje, né, pra Folha de São Paulo. A gente sabe disso porque ontem eu postei duas matérias, uma, a PF mandando todo mundo entrevistar a Lula, e outra, o Lewandowski praticando a censura e mandando só, proibindo todo mundo, só a Foice de São Paulo e o El País parece que vão poder entrevistar a Lula. E aí eu fiquei me perguntando o que será que eles vão, ó a redundância, eu fiquei me perguntando o que será que eles vão perguntar para a Lula. E aí eu vim aqui, procurei algumas coisinhas e trago pra você os oito assuntos que possivelmente a Folha de São Paulo não perguntará, ou se perguntar, a resposta a gente já conhece. Mas vamos aos fatos na íntegra, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana. Vamos falar dos oito escândalos do governo PT. Será que eles vão falar disso aqui? Mas vamos lá, vamos lá, vamos refrescar nossa memória, que é pra gente depois comparar com as respostas. Vamos lá. Oito, aqui. Oito escândalos de corrupção envolvendo os governos PT. Vai estar na descrição do vídeo, não se preocupem. Vamos lá. Arrumar a garganta. O PT passou por mais uma eleição em volta em uma nuvem de suspeitas e críticas pelas inúmeras crises que já enfrentou nos últimos anos. Desde o primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula, o Levandó chamou de José, né? Mas enfim, pode ser que seja um amigo do José de Seu, né? Onde foi que eu parei mesmo? Bom, desde o primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora preso, o partido é alvo de uma série de investigações e denúncias de corrupção. Partido bom. Bom, veja abaixo alguns dos mais famosos casos. Vamos começar pelo primeiro, que esse aqui acho que ninguém conhece. Primeiro mensalão. Ninguém conhece esse, né? Você já ouviu falar no mensalão? Coloca aí nos comentários se você sabe o que é isso. O que é isso? O esquema foi revelado por Roberto Jefferson e chefiado conforme as investigações. investigações da época pelo ex-ministro José de Seu. Vocês estão fazendo a ligação, né? Tudo patota do PT. E a maioria desses aqui, só para esclarecer. Participaram de guerrilha armada no tempo da ditadura. E porque não tem ligação com milícia. Mas continuamos, continuamos que é melhor, né? Não vou falar de milícia não, porque eles ficam doidos. Onde foi que eu parei? Ah, sim, sim, sim. Investigações da época. Tá certo, vamos lá. Segundo ponto, ó. O primeiro foi o mensalão, né? E vou mensalão, vamos lá. Segundo, renúncia do Palocci. Todo mundo lembra desse escândalo que deu no Gogó? E aí o único jeito foi renúncia. Você vê que nem foi eles que tiraram o Palocci, né? Estavam tão envolvidos com a corrupção que o próprio Palocci é quem teve que falar pra mim não dá mais, tô fora. Vamos lá. Ó, em março de 2006, ainda sob o governo Lula, opa, eu pensei que era sobre o governo Dilma, não, é sobre o governo Lula. Será que vão falar sobre isso? Em março de 2006, ainda sob o governo Lula, Antônio Palocci renunciou ao cargo de ministro da Fazenda. A renúncia aconteceu depois da acusação de que ele teria chefiado o esquema de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão Preto. Palocci teria cobrado mesada de até 50 mil reais. Mensais de empresas que prestavam serviços para a prefeitura, para os cofres do... Eu pensei que era da prefeitura, não, para os cofres do PT, gente. Olha o PT aí de novo. Bom, vamos pular aqui. Terceiro, vamos para o terceiro ponto, que eu não sei se eles vão falar sobre isso aqui. Prisão da Cúpula. Ih, danúcia, agora... Vamos lá. Em outubro de 2012, oito anos após... Ó... Em outubro de 2012, oito anos após a explosão do escândalo do Mensalão, José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Suárez foram condenados por... Cadê aqui? Por corrupção ativa e formação de quadrilha. Em agosto de 2014, Genuíno pediu progressão de regime e passou a cumprir a pena em casa, assim como o Delúbio e Dirceu. Eles falam que o Bolsonaro é a família metralha, né? Mas parece que o PT é a família metralha, né? E o Lula é a mãe... Ou o pai, né? Porque no caso dos metralhas, né? Tem a mãe, né? A mãe metralha. Aqui é o Lula metralha. E o Petralha. Ah, meu pai. Quatro, vamos ao quarto ponto. Faxina de Dilma. Vocês estão pensando que é a Dilma pegando uma vassourinha e limpando? Não, gente. No máximo, ela pode sentar em cima e voar. Mas enfim, vamos embora. No primeiro ano de mandato da presidente Dilma Rousseff, em 2011, perderam os cargos sob suspeita de... Malfeitos os ex-ministros Antônio Palocci, Fazenda, Wagner Roça Agricultura, Orlando Silva, Esporte, Pedro Novaes Turismo e mais um Negromonde Cidades. Cacetada, gente. Eu quase não termino de falar aqui a lista. Só de ministros. Aí eu acho bacana que é o seguinte. Aí o PT vem agora acusar os ministros do Bolsonaro. Gente, só na lista. Só na lista tem quatro. Sem contar o... O Palocci no tempo lá do Lula, né? Sem contar o Palocci. Mas enfim, vamos continuar, gente. Vamos continuar. Cadê, cadê? Aqui. Dilma enfrentava a primeira turbulência no poder. Vamos pular isso aqui. Bom, para a quinta. Lava jato. E essa foi o nó que encaldou o negócio. O juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal conduziram as investigações do maior escândalo de corrupção do país, com o foco inicial no desvio de recursos da Petrobras. O PT, um dos partidos com maior envolvimento no esquema de corrupção, alado do PP, MDB e PSDB. Ih, rapaz. A turma toda, ó. PP, MDB e PSDB. Então a gente já sabe. PT, PP, MDB e PSDB é a quadrilha metralha. Bom, vamos lá. Sexto. Epa, esse aqui eu lembro dele. Delcídio do Amaral delatou. Esse aqui foi um nó danado, né? Dilma largou ele pra lá na hora que o nó apertou pra ele, largaram, deram um chute na bunda do cara e, bom, enfim. O ex-líder do governo, o senador Delcídio de Amaral, foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio do delator Nestor Severor. Em negociação para firmar acordo de delação, Delcídio implicou Dilma e Lula no escândalo da Petrobras. Afirmou que ambos atuaram para melar a Lava Jato. O MPF concluiu que ele mentiu no depoimento e chegou a pedir que a delação fosse cancelada. Sétimo. Esse daqui foi nacionalmente noticiado, mundialmente noticiado. Impeachment de Dilma. Em parecer unânime, o Tribunal de Contas da União TSEU acusou a ex-presidente Dilma Rousseff de prática de pedaladas fiscais, manobras contábeis, que foram consideradas crimes de responsabilidade fiscal. Partidos de oposição se uniram. Formalizaram o pedido de impeachment na Câmara, acatado pelo então presidente da Casa, Eduardo Cunha, do MDB, em dezembro de 2015. O afastamento da petista foi avalizado no Senado em 31 de agosto de 2016. Eu lembro disso. Eu estava aqui comparando, de olho nessa manobra. Agora vamos ao oitavo... Ao oitavo ponto. Agora, só que tem um detalhe. Esse daqui é o ponto-chave, gente. Esse é o ponto-chave. Vocês sabem qual é? Vamos lá? Lula preso. Esse é o oitavo tópico das perguntas. Que será que vão comentar alguma coisa? Não sei. Condenado a 12 anos e um mês de prisão, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-presidente se entregou à Polícia Federal em 7 de abril e cumpre pena desde então na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, que transformou em seu QG político. Lá recebe advogados, políticos, amigos e muito mais que familiares. Da ordem sobre a campanha presidencial, sobre estratégia para o PT e nos estados. Bom, gente, olha só que bacana aqui, né? Você vê, aqui nós temos oito tópicos que eu gostaria de ver perguntado na entrevista de Lula, que será hoje, dia 26. Eu acho muito difícil alguém perguntar alguma coisa. E se perguntar, nós já sabemos que as perguntas jamais serão iguais aos fatos. Ou melhor, a resposta jamais serão iguais aos fatos. Vamos aguardar, eu quero que essa matéria saia, eu vou ficar de olho aqui para pegar essa matéria e publicá-la para vocês hoje, porque eu quero ver a entrevista do Lula e quero transcrevê-la aqui para a gente comparar, para a gente ver como é que foi a manipulação dessa entrevista. Gente, é uma comédia. A situação do Lula e o PT está virando cada dia mais uma sátira para a gente rir bastante e se deleitar com toda essa palhaçada. A gente para para prestar atenção, como eu falei no vídeo ontem. Eles estão num desespero tão grande e não percebem que cada ação que eles tomam prejudica mais eles ainda. Essa agora de proibir os outros meios de comunicações deixa claro e bem evidente que essa entrevista não é uma entrevista. É mais, vamos dizer assim, um palanque para Lula. Porque se eles quisessem realmente uma entrevista séria, teria deixado os meios de comunicações sérios entrarem dentro da prisão e fazer a pergunta. Não, só quem vai entrar é a Folha de São Paulo, que a gente já conhece, que é um tabloide. Eu falei ontem que só servia para forrar a gaiolinha. Teve gente que achou ruim, disse que os passarinhos não merecem não uma desgraça dessa na gaiola deles não. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês e vamos continuar ligados no que está acontecendo no Brasil e na... em Curitiba, na PF. Fui!